Gonçalo Pereira Coutinho, da Pátria e Investimentos, é convidado desta tarde do Feixo de Contas. Gonçalo, boa tarde, bem-vindo ao Feixo de Contas. Comecemos por todas estas declarações que marcaram amanhã. Dessas declarações sai, sobretudo, o anúncio de Teixeira dos Santos, de que Portugal até pode vir a tomar novas medidas para convencer os mercados. É isso que os mercados estão à espera? Em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado pelo convite para estar aqui assim na Económico TV. Vamos lá ver, eu acho que os mercados estão à espera, de facto, não sei se de mais medidas, porque já vimos no último ano três pacotes de medidas e isso não tem sossegado os mercados. Estamos agora a pagar taxas de juros máximas, enfim, históricas em Portugal. E, portanto, não são as medidas, não é de medidas que o mercado está à espera. Eu penso que o mercado está à espera dos efeitos das medidas que já foram anunciadas. Eu dou-lhe só, por exemplo, um exemplo. No PEC 1, que são de um erro, foram anunciadas de empresas para privatização. Então, um ano depois, não houve ainda uma única empresa privatizada. E, portanto, os analistas e os mercados olham muito para as declarações, para as medidas, gostam ou não gostam das medidas, mas depois, a seu tempo, querem ver se as medidas foram executadas. Olham para a realidade. E que impacto é que tiveram, de facto, na economia. E o que nós vemos é que, apesar de a execução orçamental de janeiro ter sido globalmente positiva, foi positiva por alguns fatores que podem não se repetir em fevereiro. O facto de ter continuado a aumentar a despesa, por exemplo, com os recursos humanos, com o pessoal no Estado, é um mau sinal e é um mau pronúncio. Vamos ver se agora em fevereiro e março, de facto, o Estado começa a apresentar números, porque o Estado tem de ser o primeiro também a dar o sinal e a dar o exemplo. E se, de facto, a execução orçamental melhora via redução de despesas do Estado, que é a grande preocupação dos mercados e de todos nós, é o Estado e do próprio governo, é conseguir controlar a despesa do Estado e não tanto fazer subir as receitas dos impostos, porque esses já estão a níveis que dificilmente vão poder continuar a crescer 15% como cresceram em janeiro. E sem as medidas, de facto, estarem a convencer os investidores, tem-se dito cada vez mais que Portugal está dependente, sobretudo, de uma resposta a nível europeu. Será que a Europa, em março, terá essa resposta para dar ao mercado? Eu penso que a Europa vai ter que dar um apoio. A Portugal já tem dado, outra vez, o Banco Central Europeu, um montante de dinheiro cedido pelo Banco Central Europeu aos bancos a operar em Portugal é elevado. É importante esta distinção, de facto, que faz o doutor Fernando Henrique entre os bancos, o que é o recurso cedido de bancos portugueses, do recurso cedido a bancos estrangeiros a operar em Portugal. Era interessante realmente ter essa indicação. Mas a verdade é que já estamos a ser ajudados pela Europa, ponto número um. Ponto número dois, muito provavelmente vamos ter que ser mais ajudados, porque este nível de taxa de juros não é aceitável a médio prazo. Pode-se estar durante um mês, ou dois, ou três, a pagar, a fazer emissões a 6,5%, a 7,5%, não é admissível, nem é sustentável estarmos o ano todo, 2011, de 15 em 15 dias, cada vez que precisamos de ir buscar dinheiro ao mercado a pagar 7,5%, até porque o custo médio da dívida vai aumentando. Nós temos um estoque de dívida de 160 ou 170 mil milhões de euros, quando vamos buscar mil milhões de euros ao mercado a pagar 7% ou 7,5%, quando temos o resto todo a 3,5%, mais ou menos, em termos de estoque médio, o efeito marginal é pequeno, mas se de 15 em 15 dias vamos substituindo dívida antiga, onde pagávamos 3%, ou 3,5% por dívida nova, onde pagávamos 7% ou 7,5%, ao fim de algum tempo temos todo o estoque de dívida a 7% ou 7,5%, e nós não temos capacidade financeira, o país não tem capacidade financeira para pagar 7% ou 7,5% sobre todo o seu estoque de dívida. E as ajudas de que falávamos há pouco estão a ser canalizadas, sobretudo para a banca, através do recurso ao Banco Central Europeu. A banca tem aqui hipótese de procurar fundos de financiamento diferentes, tem de facto de alienar ativos, como defende o governador do Banco de Portugal? A ver, eu penso que a banca tem que alienar ativos, não quer dizer que tem que vender necessariamente participações que tenha ou outro tipo de ativos, mas vai ter que, e todos os bancos estão a fazer isso, vai ter que melhorar o seu rácio entre crédito concedido e depósitos captados no mercado, que andam em termos médios na casa dos 120%, portanto os bancos emprestam mais 20% do que são os seus depósitos, e tendencialmente vão ter que aproximar esse valor para os 100%. O que mesmo assim já é um rácio relativamente elevado, mas para os números que se andaram a fazer, que chegou aos 140% de crédito concedido sobre a base de depósitos, é de facto uma evolução muito interessante. Portanto, os bancos estão a fazer esse caminho, que é um caminho difícil, porque tem de ser feito com cautela, porque cada vez que os bancos reduzem esse rácio, geralmente é a custa de crédito que não concedem. E eu não conceder crédito à economia. Estão a estrangular um bocadinho a economia. Portanto, os bancos têm de ser mais seletivos, têm de fazer esta correção a pouco e a pouco, não podem fazê-la, obviamente, de um dia para o outro, e têm de ser seletivos. O volume de crédito na economia este ano muito provavelmente não vai crescer, quase todos os bancos apontam para um crescimento zero do crédito concedido. Como em princípio os depósitos vão crescer a alguma coisa este ano, é natural que os bancos consigam chegar ao final do ano com o rácio de crédito sobre depósitos mais perto dos 100% do que está atualmente. E pensarem com isso os seus rácios de endividamento. E, obviamente, nas últimas semanas, o tema central dos mercados tem sido esta subida dos preços do petróleo, que vai ser também aqui mais um obstáculo à recuperação das economias em todo o mundo. Em todo o mundo. Em todo o mundo, mas é mais nos lados do mundo do que no outro. Para os produtores de petróleo, são boas notícias, estão a vender mais caro o seu produto. Para a Europa, em geral, é mau. Para Portugal, em particular, é muito mau, porque somos muito dependentes, de facto, em termos energéticos, somos muitíssimo dependentes. O efeito só não é tão negativo, porque o euro se tem valorizado nos últimos tempos. E, portanto, em euros, a subida do preço do petróleo não é tão grande como em dólares. Mas, de qualquer maneira, todos sentimos, semana após semana, os preços dos combustíveis a aumentar. Isso é negativo, porque aumenta o custo de produção em geral na economia. O custo de transporte aumenta. Portanto, todos os produtos saem mais caros. E isso leva-nos a uma questão que é uma questão que começa a ser preocupante, que é a taxa de inflação, que tem estado relativamente adormecida, esta questão, nos últimos tempos. Não tem sido uma preocupação muito grande a nível dos analistas económicos, mas com a subida do petróleo e a subida do preço das commodities, o que vai acontecer é uma subida generalizada da taxa de inflação, o que pode levar o Banco Central Europeu a tomar medidas mais restritivas em termos de crédito, de consumo de crédito ou do custo do dinheiro. E se isso acontecer, até porque, em princípio, lá para o final do ano, mudará o governador do Banco Central Europeu, e se esse novo governador for mais restritivo do que o atual, teremos uma subida do preço do dinheiro, teremos uma subida da taxa de referência que está no 1%. Esse aumento é imediatamente sentido por todos os utilizadores de crédito da economia, começar pelas famílias que vão pagar mais pelo crédito da habitação, a acabar nas empresas que também vão pagar mais pelos seus créditos. E é por esse motivo que a Pátria não está à procura de financiamento através da banca, mas sim através do Alternext? Vamos ver, nós temos feito também, à nossa medida, um esforço de desalavancagem que toda a economia tem que fazer, desde o Estado, a banca, as empresas, as famílias, todas têm que fazer um esforço de facto de desalavancagem. Nós fizemos também esse esforço de desalavancagem grande em 2010, estamos a continuar a fazer, e o Alternext é uma possibilidade de de facto de reforçar os capitais próprios e de conferir uma solididade superior às empresas que aderem ao mercado. Veste ainda, na semana passada, penso que sexta-feira, o presidente da Caixa de Depósitos veio dizer que, e muito bem na minha perspectiva, que as empresas em Portugal deviam procurar mais os mercados de capitais e não olhar tanto para a banca, porque a banca não vai poder aumentar o seu volume de crédito. Se mantiver o volume de crédito, já é bom. E portanto, as empresas que necessitam de capitais para crescer têm que olhar para outras alternativas, nomeadamente capitais próprios. As grandes empresas têm o mercado principal para se financiar. As pequenas e médias empresas têm que procurar outros mercados e o Alternext é uma boa plataforma para isso. Mas não teme entrar num mercado que depois seja apenas um deserto, sem liquidez? Há várias experiências europeias e há vários mercados europeus. O Alternext tem já cerca de 140 empresas, muitas delas em França, mas se olhar para o mercado inglês, o segundo mercado inglês tem aproximadamente 1.200 empresas cotadas, o que é um número absolutamente extraordinário. A verdade é que a Inglaterra e os países anglo-saxónicos têm uma cultura de mercado muitíssimo maior que... Que não existe em Portugal. Em Portugal e mesmo a nível da Europa continental. Os anglo-saxónicos de facto têm uma cultura de mercado grande e portanto quer em Inglaterra e quer nos Estados Unidos o acesso ao mercado é mais fácil. Em Portugal não tem sido, nem em Portugal não tem sido, apesar do esforço grande que a Euronext tem feito e tem feito um esforço notável para conseguir captar captar investidores para este segmento de PMEs. Há também algumas indicações que o governo quer apoiar, quer apoiar a entrada de algumas empresas no Alternext. O IAPMEI ficou até de fazer um fundo para apoiar e para investir em empresas cotadas ou que venham a cotar-se no Alternext. E portanto, eu acho que todas as empresas devem procurar soluções interessantes, soluções alternativas que permitam reduzir a sua dependência do mercado bancário e que permitam continuar a crescer e prosseguir os seus modelos de negócio e não serem afetados pelas restrições de crédito que existem e vão continuar a existir. O crédito vai continuar nos próximos anos a ser escasso e caro. E nós vamos certamente acompanhar essa entrada no Alternext. Gonçalo Pereira Coutinho, obrigado pela presença neste fecho de conta.